salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela sua vida eu quero apresentar a sua vida a deus para você ter uma boa noite de sono você quer dormir tranquilamente você quer dormir em paz deus vai te visitar nesta oração e você vai ter uma noite abençoada você vai ter uma noite tranquila você vai dormir como nunca dormiu antes toda insônia todo mal lançado qualquer tipo de perturbação que você anda sofrendo vai sair da sua vida vai sair do seu sono em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra de deus para a sua meditação que se encontra em primeiro a de salonicenses capítulo de número 5 versículo de número 18 que diz assim em tudo dai graças porque esta é a vontade de deus em o nome de cristo jesus para convosco amém e amém você de repente está passando por momentos difíceis momentos que estão insuportáveis em sua vida você anda tendo problemas no seu dia a dia anda tendo problemas problemas para dormir mas a palavra de deus ela está falando ela está dizendo em tudo dai graça muitas das coisas que acontecem em nossa vida é permissão de deus e às vezes nós falhamos por não entregar as nossas dificuldades na mão de deus e tendo assim uma resposta não é culpa de deus que você está sofrendo ou passando dificuldades em sua vida nós passamos sim aflições neste mundo nesta terra mas deus ele é poderoso para dar um fardo leve para nossa vida eu quero que você entenda bem o fardo ele existe mas o fardo de deus ele é leve para as nossas costas ele é leve para as nossas vidas eu quero falar para você em tudo em sua vida dai graças de graças a deus por você está ouvindo esta oração poder receber esta oração esta mensagem esta palavra para sua vida porque é uma perspectiva diferente diferente de ver as coisas que vai mudar a sua vida não adianta você ficar reclamando não adianta você ficar murmurando a sua vida não vai mudar com murmuração ou com reclamações veja o povo hebreu lá no deserto eles andaram por 40 anos no deserto perdido devido a murmuração no caminho que era de 40 dias do egito a canaã levaria 40 dias e devido a reclamação devido tudo aquilo que o povo fez a murmuração aconteceu que eles ficaram no deserto nós podemos sim passar por um deserto nós podemos estar dentro de um deserto neste momento neste instante você pode estar passando por um deserto mas o deserto não é lugar para você morar não é lugar para você fazer moradia ou casa ou você permanecer no deserto por isso que a palavra de deus ela fala com sabedoria aqui em primeiro de salonicenses capítulo 5 versículo 18 a falando em tudo dai graças a sua boca tem que dar graças pelas coisas que deus tem feito pela tua vida não veja aquilo que você está passando a dificuldade veja a solução que você pode ter em sua boca em sua vida deus ele pode te tirar deste deserto deus ele pode mudar a sua vida sua história o seu legado entenda bem meu irmão entenda bem minha irmã deus ele tem o melhor para a tua filha deus ele tem o melhor para a tua família deus ele tem o melhor para sua noite para o seu sono para o seu descanso não fixe os seus pensamentos nas coisas ruins olhe para o céu e para o seu descanso não fixe e ele tem o melhor para o seu descanso não fixe a sua vida e o seu sono vai ser tranquilo a sua vida vai mudar o inimigo que tem que segurar de tomado posse às vezes de palavras palavras que nós mesmos lançamos e colocamos muitas vezes a nossa vida a direção da nossa história do nosso legado na mão do inimigo e ele toma posse da palavra que nós lançamos por isso que a palavra de deus ela diz no poder da língua nós temos a bênção e a maldição depende de você meu irmão depende de você meu irmão de graças a deus em tudo dai graças a noite sua vai ser tranquila o seu sono vai ser tranquilo se você anda sofrendo com pesadelos se você anda sofrendo com barulhos que você escuta a noite eu sei o que é isso eu vou estar orando apresentando a sua vida a deus você vai ter uma noite tranquila mas não é somente a noite tranquila que deus quer te dar deus quer te dar uma vida tranquila uma vida de paz por isso é graças a deus e busque deus ao deus todo poderoso sirva ele e ele vai mudar a tua vida e a tua história em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano o deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença pai esta pessoa que não tem tido noites tranquilas esta esta pessoa deus que quer ter uma noite de paz esta pessoa deus que anda sofrendo na hora de dormir pai que o senhor vai passando com teu poder que o senhor deus vai passando com tu unção vai repreendendo todo o mal todo tipo de perturbação tudo que tira tudo que tira o sono desta pessoa tudo que tem trazido perturbação para a vida desta pessoa em nome do senhor jesus vai vai colocando por terra agora vai tirando todo o mover do inimigo agora todo tipo de perturbação todo tipo de vulto de barulho de barulho todo tipo de insônia todo tipo de pesadelos que tem perturbado a vida desta pessoa eu repreendo agora vai batendo em retirada vai saindo você que tem perturbado a vida desta pessoa enviado para tirar o sono dela eu te repreendo agora eu te repreendo agora vai saindo da mente vai saindo da casa vai saindo da vida em nome do senhor jesus mal vai embora você que tem causado perturbação bate em retirada agora em nome do senhor jesus pegue toda a imundiça vai tirando seu dedo sujo desta vida em nome do senhor jesus eu te repreendo agora pai que o senhor envia seus anjos sobre esta casa sobre este lugar que o senhor deus vai entrando com a tua paz que o senhor deus vai guardando este lugar pai que o senhor vai livrando esta pessoa que o senhor vai trazendo a sua paz sobre a vida desta pessoa em nome do senhor em nome do senhor jesus vai eu apresento deus neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada nome aqui nos comentários pedindo uma solução para a tua vida pedindo deus um derramar pai do teu poder sobre a vida vai que o senhor vai passando com o teu poder que o senhor vai passando com o teu poder que o senhor vai passando com o teu poder tirando todo o mal todo o levante do caminho desta pessoa em nome do senhor jesus pai que a tua felicidade esteja sobre a vida desta pessoa que a tua felicidade esta pessoa aqui nos comentários que a tua paz esteja com esta pessoa em nome do senhor jesus pai que o senhor dê paz e tranquilidade que o senhor deus restaure alegria em nome do senhor jesus desta pessoa que até hoje que até hoje não tem dormido tranquila que até hoje não tem dormido tranquila mas nesta noite o senhor é com ela é na vida dela pai que o senhor tem uma noite tranquila e abençoada que o senhor pai se revele para esta pessoa com a tua paz com a tua alegria em nome do senhor jesus todo mal e toda insônia foi repreendido em nome do senhor jesus amém e amém Deus te visitou nesta oração em tudo dai graças a tua língua tem poder você vai ter uma noite de paz uma noite tranquila em nome do senhor jesus deixe o seu pedido de oração se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe e aí